Oi gente, eu tô com uma demanda aqui de perguntas e questionamentos de pais e mães falando sobre o post que eu fiz, a questão do acolhimento. Alguns deles falam assim, poxa Sinara, o menino faz pirraça, quebra as coisas, se eu ainda vou ter que acolher, ainda vou ter que ficar ali do lado esperando ele se acalmar. Não, isso me irrita, eu não quero, não pode, calma. Deixa eu explicar o que é esse acolhimento, pra você compreender o que fazer nesse momento. Quando seu filho começa um episódio ali de pirraça, de choro, de birra, uma irritabilidade muito forte, já observou que quanto mais você pede pra ele parar de chorar, mais ele chora? Quanto mais você fala, você não tem motivo pra fazer isso, mais ele faz alguns argumentos pra você e fica naquele posicionamento, tentando te provar que ele tem razão e você também entra no embate tentando provar que você que tem razão. um exemplo que eu falo com todos os pais que eu acompanho o pai tá aqui, a figura paterna, a figura materna esse é o seu lugar e aqui tá o do filho se você desce e começa naquele cabo de guerra pra ver quem é que tem razão, quem é que manda você sempre perde porque esse território aqui é o território da criança por que que a gente perde quando nós ficamos niveladinhos ali eu não estou falando de você abaixar-se no nível da criança pra olhar nos olhos dela, tá? eu estou falando dos pais se comportarem como crianças nesses momentos você começa ali a ficar irritado e a criança ganha porque nesse momento a criança ganhou a sua atenção nossa, mas Sinara, eu briguei com o menino ele ganhou a atenção? ganhou e você perdeu porque você perdeu a paciência você perdeu o limite você perdeu o controle você pode ter extrapolado ali e até agredido fisicamente seu filho agredido verbalmente e sai com muita culpa o acolhimento quando seu filho está ali naquele ápice, né? da pirraça você precisa entender que você vai resolver uma situação ah, mas eu falei não, é necessário eu não posso comprar eu não posso investir não é o momento de realizar compras extras e tal calma você sabe disso só que a criança tem um desejo e a vontade quando você acolhe não quer dizer que você vai chegar não, filho, tá bom não precisa chorar não mamãe compra pra você vou me endividar toda mas eu compro faça a sua vontade não, é isso você vai esperar que ele se acalme quando ele se acalmar ele volta como se nada tivesse acontecido e aí os pais ao invés de aproveitar esse momento os pais fazem esse comentário lá vem, né? tava aqui agora faltando me engolir e agora vem com essa cara de santo que falsidade não façam isso evitem esse tipo de fala e aproveita o momento que é o momento exato pra você gerar um diálogo e esse momento você não vai levantar um auê porque você vai ser pontual e também não vai ficar dando palestra pra filho, tá? você vai chegar pra ele e falar assim filho, eu entendi que você tem vontade de ter determinado brinquedo de ter comprado alguma coisa no supermercado porém não é o momento e era o que eu estava tentando explicar pra você era o que eu estava tentando te explicar que não é o momento de comprar tal coisa eu fui ao supermercado determinado a comprar x coisas e infelizmente esse ponto aqui não vai ser possível eu sei que você está com vontade porém não vai ser o momento mas podemos organizar de alguma forma às vezes a criança ganha um dinheirinho ali do pai da mãe da madrinha da avó vamos juntar ah, mas ele não vai conseguir o dinheiro todo pra comprar o que ele quer é muito caro tá? mas o fato dele ter essa ação de poupar esse dinheiro já estimula a ele compreender que existe um objetivo isso é bom você não está privando o seu filho de ter alguma coisa mas pra ele ter um equilíbrio tá lhe ensinando ele a lidar com a frustração e reagir para conseguir alguma coisa porque na vida adulta é assim que nós fazemos você precisa ter uma reação pra você comprar seu carro pra você comprar sua casa pra você estudar se você ficar só deitado falando ah, eu quero muito ter um carro e gastar tudo que tem nunca vai ter percebe? esse é o ponto X da questão você vai acolher mas esse acolhimento você não está compactuando com aquela cena você não está super protegendo o seu filho às vezes uma ação errada inadequada nesse momento o que que acontece? os pais vão lá e falam assim olha, não quero ver você chorando detesto ver meu filho chorar e vai lá e cede você não está educando você não está ensinando o seu filho a lidar com a frustração está cortando está castrando ele esse momento dele aprender e existem muitos adultos frustrados muitos adultos que não conseguem viver em uma sociedade em uma comunidade seja ela qual for sem ser se ele for contrariado ele sai ele pede para sair ele nunca suporta ele quer que seja do jeito dele e faz pirraça ah, se não for do meu jeito não serve por que que não serve? por que que só o seu jeito está certo? será que o jeito do outro não pode contribuir para que fique melhor? existem muitos pais pirracentos que descem no nível e começam a fazer a pirraça junto com a criança falando, ó é assim, né? então já começa a cortar tudo aí tira videogame tira televisão tira tablet falta tirar no ar porém não dá certo e às vezes alguns falam assim ensinaram mas eu já tirei tudo e não resolve tá, o que que você está tirando? e por que que você está tirando? quando você retira alguma coisa da criança precisa ter coerência porque às vezes o menino quebrou um copo e fica um mês sem televisão no quinto dia ele já está assistindo a televisão que coerência tem ele quebrar o copo e ficar sem assistir a televisão agora como você se aplica nesse momento? ele quebrou o copo foi sem querer e tal chama ele pra ajudar segura a sacola aqui que eu vou recolher os carros ele já está participando ele está resolvendo alguma coisa que ele criou ah, mas o copo era da minha mãe minha mãe ficou falando e etc bom, filho a sua avó não pode ficar sem esse copo, né? então nós vamos juntar um dinheiro pra dar ela esse copo que vai quebrar ponto ai, quebrou o brinquedo do coleguinha ai, vai ficar um ano sem ir na casa do colega com dois dias o menino já está brincando de novo quebrou o brinquedo do coleguinha qual é a consequência? você vai precisar ou tirar um carrinho que você tem e dar a ele ou então vamos juntar esse dinheiro pra você ressarzi o seu coleguinha ele precisa não é assim que acontece na vida adulta? não precisa você entrar num conflito chamar seu filho de descuidado colocar um monte de apelidos nele e gerar esse conflito que as vezes foi sem querer mas o solucionar conflito você precisa ser alguém que solucione não que crie outro conflito e as vezes começa a brigar com o pai com a mãe com a amiga e não resolve de repente as crianças já estão ali interagindo o que acontece de quebrar por um descuido ou até mesmo por um acesso de raiva foi frustrado ali o coleguinha não quis emprestar foi lá e tomou jogou na parede chega e fala você ficou com raiva porque ele não te emprestou mas ao invés de você resolver você criou outra situação e aí como é que ele vai resolver isso? como vamos resolver isso? oferecendo outro brinquedo pro coleguinha ele vai compreender na prática então esse acolher ele é muito amplo e eu deixo claro você não está compactuando com aquilo de errado que o seu filho fez você não está super protegendo falando que seu filho não, meu filho não faz nada de errado eu não permito nem que ele respire fundo pra não ficar triste não, calma ele está chateado está chorando deixa passar esse momento do choro depois você pergunta o que você precisa quer conversar isso vale pra criança pequenininha até os adolescentes então é importante ao invés de de simplesmente minimizar esse sentimento você não tem motivo pra chorar todo mundo tem motivo pra chorar o que muda é o motivo eu já falei isso muito por aqui então o que muda é o motivo e o que falta é uma compreensão do porquê do choro então é isso espero ter colocado uma várias reflexões aí na sua mente e qualquer coisa continue participando responda se faz sentido o que foi dito aqui tá bom? até o nosso próximo vídeo Obrigado.